Oferecer essa música a família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras, a professora ela vem brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha, não brigue professora, porque eu vou comprar outra canetinha, caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras, tchau pra vocês. Essa é uma oferecida por Nicodema, motorista da ambulância da Mangabeira, que é Manel Gomes arrebentando todo o Brasil inteiro.